Por isso é possível alguém vir neste lugar, vestida com as melhores roupas, vestida com Louis Vuitton, Guts, Barbary, Versace, seja lá o que for, e sair da forma que entrou. Porque Deus não olha na aparência, Deus olha no coração. Por isso meu irmão e minha irmã, você que está neste lugar, ainda que estás de chinelo, ainda que estás com uma camisa que não tem marca da Zunga, se o teu coração estiver aberto para ouvir a voz de Deus, Deus vai falar, Deus vai tocar, Deus vai restaurar, Deus vai operar na tua vida, na tua casa, na tua família, aleluia. Então isso me chama a atenção, como Deus nos...